E você pensa que é só isso? Inacreditável! Olha só, em menos de duas horas, depois, né? Outro acidente no mesmo trecho, três quilômetros à frente. Ué, gente, que conversa é essa? Acabamos de noticiar um no quilômetro 457, não foi? Então, esse outro foi no quilômetro 460 da mesma rodovia 116, rodovia Santos Dumont, um carro de passeio da cidade de Cunha, interior de São Paulo, transitava sentido Engenheiro Caldas e ao se aproximar de uma curva, a princípio, né, o condutor teria perdido o controle da direção do veículo, saiu fora da pista, subiu em um barranco, voltou para o asfalto e capotou, foi tipo cena de filme. É, o motorista tem ferimentos e passa bem, graças a Deus, né? A Polícia Rodoviária Federal e funcionários da Eco Rio Minas estiveram no local do acidente. É, é bom lembrar que essa rodovia está recebendo algumas benfetorias, né? Alguns reparos e a pista em alguns pontos está ficando que nem um tapetinho. É, mas não significa que tem que sentar o pé não, viu, gente? Vamos tomar cuidado, é lá, ó. Ah, você vê que a iluminação, desculpa, a sinalização é nova lá, ó. É, o asfalto está bem cuidado, estão tirando os buracos, mas não é para exagerar não, né, gente? Acidente no 457, no 460, no 462, é, ué, já estamos falando de bastante tragédia aí na rodovia, né? O que que é isso? É.